muito bem, muito bem meus amigos e amigas do youtube olha só, esses dias em um desses últimos vlogs aí o camarada me mandou uma mensagem pedindo para colocar menos imagens com som e mais conteúdo e aí eu respondi para ele lá, mas com vontade de responder na verdade para todos vocês de que a fórmula do nosso canal é justamente não ter fórmula, então cada vídeo tem uma pegada que varia muito de acordo com o que eu sinto da experiência, daquilo que está acontecendo alguns vídeos vão ser de conteúdo, outros serão de conteúdo e diversão e alguns vídeos simplesmente para você pegar uma taça de vinho, para quem puder beber obviamente encostar, ligar a televisão, ouvir uma música legal com algum conteúdo e poder se deleitar das imagens acho que essa história de alimentar a alma faz parte da brincadeira uma outra coisa que eu gostaria muito de falar com vocês já falando de conteúdo é que é o jeito de ser de cada um, cada um de nós somos feitos de uma coisa muito especial e diferente, acho que é essa diferença que é legal e eu gostaria de contar, de compartilhar com vocês uma maneira que eu tenho de pensar e eu acho que quando uma andorinha levanta voo, eu não posso querer dar um tiro nela dar uma pedrada nela, não faz o menor sentido na verdade, pelo contrário e eu gostaria se eu pudesse de estar voando junto com ela eu falo isso porque aqui em Brasília essa semana eu tive um papo na verdade com um amigo que é organizador de eventos, lembrando a ele que existem existem por exemplo, só em Brasília, milhares de ciclistas, milhares, não sei quantos não sei quantos, ninguém consegue o último levantamento que nós tivemos do DETRAN, coisa de 10 anos atrás nós éramos mais de 220 mil bicicletas na cidade, para você ter uma ideia, estou falando só de Brasília então, mas se de um lado eu tenho milhares de ciclistas do outro lado eu tenho meia dúzia de organizadores de eventos esses organizadores são as pessoas que levam nas costas a responsabilidade de garantir a diversão de milhares de pessoas então, toda vez que eu vejo um organizador levantando voo e organizando alguma coisa e querendo organizar alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é bater palma a segunda coisa é ligar e falar, está precisando de ajuda? o que eu posso fazer por você? e nesse aspecto eu estou levando vocês ali para passear comigo para conhecer um cara que organiza uma provinha que vai acontecer agora daqui uns dias em dezembro e no ano passado essa prova já aconteceu eu participei também e no final da prova eu fiz umas críticas para ele porque alguns lugares eram bem perigosos e eu inclusive caí, quebrei o braço e aí sugeri a ele que a gente preparasse algumas surpresas especiais para os ciclistas então, está aqui minha contribuição caminhonete carregada de pallet estou partindo ali para o Lago Sul para entregar esse presente para ele e a ideia é transformar as trilhas lá do Instituto Israel Pinheiro em algumas passarelas suspensas por duas razões basicamente para evitar acidentes para que a trilha fique mais fluida e outra para minimizar o impacto com o meio ambiente das rodas passando na lama, passando ali, cavando enfim, então a gente vai levar esses pallets e eu vou apresentar para vocês o Marquinho Cerrado, o cara que está por trás dessa ideia que envolve mountain bike, canoa envolve uma feira de multisport envolve corrida na trilha e enfim, é um grande amigo parceiro aí há anos da organização de eventos aqui no Cerrado beleza? Vamos lá? Música 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 Vou falar para vocês uma coisa Marquinhos não tem nada como ser bem recebido olha só Vem, vem, vem Vem, vem, Mar Que que é isso? Olha a violência aqui Não, errou o caminho, bicho E aí? E aí, mano velho, tudo beleza? Beleza, beleza E aí Marquinhos? Beleza, irmão Tudo bom, cara? Beleza Então moçada, grande amigo Marquinhos E aí galera Marquinhos, como é que começou essa história do Desafio das Estrelas? Rapaz, então o Desafio das Estrelas começou para ser uma festa de confraternização entre as tribos, né? De esportes Por isso que acontece em dezembro e por isso que tem o Open Bar uma festa com churrasco Pois é, começou com churrascão Churrascão Em casa Lá em casa, com 20 amigos 30 amigos Que massa E graças a Deus foi crescendo, crescendo a gente está na 9ª edição, né? Agora em 2017 9ª edição e ano passado já teve uma diferença violenta do evento, né? Teve O ano passado já viemos para um lugar Bira Lago com uma estrutura bacana Foram 3 dias de evento com feira de esporte parque de aventura 5 modalidades E movimentou? Quantas pessoas? 7 mil pessoas passaram por aqui 7 mil pessoas passando por aqui o final de semana inteiro de aventura Exatamente E o que que teve no ano passado? O ano passado nós tivemos de competição mountain bike, trail one tradicional canoa havaiana, canoagem jogos de polo aquático, treino de natação em águas abertas tivemos uma corrida kids e o parque de aventura E ainda teve um mergulho também Não teve a galera do mergulho? Exatamente, no parque de aventura nós tínhamos mergulho com batismo slackline, escalada, yoga, parkour, skate um monte de coisa voo livre, enfim Então, tocando a galera da aventura reunida aqui em Brasília Esse ano a coisa deu uma enxugada por conta da circunstância mas a ideia é que não morra essa alma do evento Não, com certeza pelo contrário a gente, na verdade vai deixar o evento mais intimista como ele, na verdade é o conceito dele é ser intimista ser uma grande reunião das tribos então ele vai ficar mais curtinho a estrutura menor um pouquinho mais aconchegante vai ficar bem maneiro vai ficar com certeza a cara do desafio Que legal! E quando que acontece esse evento? Então, acontece de 1 a 3, né? de 1º a 3 de dezembro agora, de 2017 sexta, sábado e domingo aqui no Centro de Convenção Israel Pinheiro que é um lugar sensacional com super estrutura na beira do lago show de bola E vai ter desafio da coroa esse ano? Desafio da coroa também para os atletas que vão disputar as provas de canoagem mountain bike e trail on a soma dos tempos o que tiver o menor tempo é o rei do cerrado O problema vai ser competir agora com o novo campeão mundial de Xterra, o Marconi Pois é Aquele bicho é nosso cego se ele aprendeu a remar esse ano não vai conseguir ganhar dele remar Pois é, o ano passado ele travou uma disputa muito legal apesar de ter feito um tempo muito abaixo na canoagem mas ele tirou bem no mountain bike compensou tudo e na trail one o cara acelerou para cima de todo mundo ficou em segundo lugar na trail one e se não me engano em terceiro no desafio da coroa Que bacana, para quem quer fazer inscrição como é que funciona Marquinhos? Inscrição está tudo rolando lá no site desafiodasestrelasbrasil.com.br está tudo lá lá tem todas as informações tem fotos vídeos do ano passado de outras edições mostra um pouquinho da história do evento e lá é só clicar na modalidade escolher o combo desafio e garantir a sua participação então dá tempo ainda dia 1º 2 e 3 de dezembro 2017 está rolando aqui no instituto Israel Pinheiro eu vou levantar o drone ali para mostrar um pouquinho para vocês rapidamente o que é o Israel Pinheiro esse espetáculo que é Marquinhos trabalhando duro aqui olha aqui ó o que está na mão aqui não é para violência não isso é para fazer trilha abrir picada ali né Marquinhos até detalhe aproveitar a oportunidade de ver Marcos o nosso objetivo não é abrir trilhas largas aquela coisa toda pelo contrário a gente abre pequenos single tracks evita o máximo de retirar mesmo que seja um árvorezinho arbusto não é o nosso objetivo pelo contrário é fazer o atleta ter o máximo de contato possível com a natureza bom e para ajudar eu trouxe para você uns presentes eu vou mostrar para você pois é sempre bem vindo vamos lá vamos nessa aí Marquinhos presente para você ae meu irmão sempre muito bom olha aí que paletes zerado vai ser de muita atividade vai virar muita ponte isso aqui muita passarela viu olha eu acho que vai facilitar a vida da galera do mountain bike será? é mas podia dificultar do Marconi tem jeito? eu acho que assim o Marconi é difícil e difícil da vida aquele caboclo vamos pensar na maneira vamos tentar equilibrar esse mountain bike para deixar ele mais competitivo e com certeza mais divertido para a galera é isso aí moçada enquanto eu descarrego aqui vou botar umas imagens para vocês desse raiopinheiro aí de cima vambora e com essas imagens aí eu apresento a vocês o cenário da batalha aqui na Hermida Dom Bosco no Instituto Israel Pinheiro espero que vocês curtam que gostem compartilhem avisem a moçada que o evento está de pé acontece agora no começo de dezembro esperamos a participação aí do maior número possível de pessoas porque é essa confraternização de fim de ano que faz a grande diferença do esporte aqui em Brasília e lançando sementinha para o Brasil inteiro né então é isso galera fico por aqui se você ainda não se inscreveu no canal aproveita a oportunidade e não dói eu a garanto não dói aperta aí inscreva-se compartilhe ajuda a gente a fazer essa plataforma ficar maior ainda beleza? grande abraço e daqui a pouquinho eu volto com mais patetadas com o véio do Corgo abraço vamos nessa galera boa prova a todos é isso galera vai estar curtindo a gente no Facebook ao vivo é caminhão do mundo vamos nessa gravitação das estrelas caixa 2016 evento que conta com o patrocínio da caixa em qualquer lugar conta com o patrocínio das caixas tudo tudo bem vamos nessa galera e diz Deus o que é que faço agora se melhor eu deixo chegar vamos nessa galera